Fala galera, começando o Pipocando, tamo de volta pra falar de séries. E parte 2. O mais legal é que a gente vem em série falar de série toda semana. Ó, demorou, mas a gente voltou aqui com uma parte 2, uma das mais esperadas de todas. Então senta aí e confira mais séries rodas que você não conhece. Conta pra eles, rola conta. Um dos vídeos mais vistos no YouTube. Agora volta em Full HD. Uma das comédias mais underrated, ou seja, que as pessoas não comentam tanto e que mesmo assim é muito boa, nos últimos anos, com certeza é Community, que estreou em 2009 e ficou vivinha da Silva por 6 temporadas, o que é bastante tempo pra uma série, poucas sobrevivem. Pra quem não sabe, a série acompanha o Jeff, um advogado que tem a sua licença caçada e é obrigado a voltar pra faculdade em busca de um diploma. E mesmo sendo uma sitcom aparentemente padrão, normalzinha, Community esconde aí uns trunfos, uns segredos, né? Tem muitas referências, tem episódios temáticos inspirados nos clássicos da cultura pop. É realmente uma série pra quem curte cinema ou pra quem curte uma boa comédia. Prova disso é do episódio Modern Warfare, que é uma mistura de filmes de ação clássicos, tipo Duro de Matar, Warriors, quem gosta de cinema vai pirar. Tem até um episódio que é baseado em Dungeons & Dragons, né? Que é o RPG lá, é o RPG? O que mais tem lá aí? É isso, é Dungeons & Dragons. E a criatividade também sobra nos roteiros, tanto que os caras receberam um mega corte de verba e transformaram isso no assunto do episódio. Ó, tá falindo essa série aqui. É que nem a gente com Super Migos, sabe? Faliu a série, realmente ninguém quer ver. Então assim, agora assistiu um milhão, agora vocês têm um real. E esse episódio, inclusive, que zoa o orçamento, foi gravado numa locação só, porque, né, eles não tinham dinheiro, então foi gravado no próprio escritório lá dos estúdios. E a gente não pode deixar de lembrar que vários episódios são dirigidos pelos irmãos russo, que você deve conhecer como os diretores de Capitão América Guerra Civil. Os irmãos que vivem naquela região muito fria do planeta, ficam tomando o que? Vodka, né? Vodka. E vale mencionar que, além de criar e roteirizar a série, o Dan Harmon também é um dos grandes responsáveis por trás do nosso queridíssimo desenho Rick em Morte, mano. Morde, Morde. Morde, eu tenho que ir numa missão, você vai comigo. É, Morde. Mas não é coisa pra criança isso, eu tô dormindo. Foda-se, Morde, eu preciso de ajuda, vamos, vai, vai, vai. Uma das melhores séries ainda em atividade é Top of the Lake, estrelada pela querida Elizabeth Moss, a Peggy de Mad Men, que se ferrou lá no Mad Men bastante, mas nessa série aqui não se ferra tanto. Só que dessa vez, a Elizabeth tá no papel da Robin, uma policial encarregada de investigar a gravidez e o desaparecimento de uma menina de 12 anos de idade. Ó, em vez, estão cortando. Cortando. E por mais que a premissa pareça meio clichê, a série guarda uma porrada de segredo e detalhezinho que transforma essa investigação numa história única. Então é interessante porque você fica na pira de investigar também, sabe? É. Você já tá com as suas anotações, já pegou o caderninho, o caderno do Popocano, inclusive, pra anotar. Spoilers, coisas legais, teu caderno. Parte disso é mérito da Jane Campion, que além de co-criar a série, também roteirizou e dirigiu quase todos os episódios ao lado do Garth Davis, o diretor de Lion. Tava no Oscar aí, inclusive, um filme maravilhoso. E só a presença da Jane já dá um calibre maior pra série, já que ela tem uma indicação ao Oscar de melhor direção pelo clássico O Piano. Então a série é cheia de estrelas. E mesmo não ganhando muita atenção do público, a série, co-produzida pela BBC, descolou oito indicações ao Emmy, incluindo de melhor minissérie e melhor atriz pra Elisabeth. Então assim, o Popocano está te indicando séries que realmente vale a pena você ir lá e assistir, mesmo você não tendo ninguém pra conversar depois, entendeu? E esse sucesso todo fez a Jane bolar uma segunda temporada pra 2017, que também vai contar com a presença da ilustre Nicole Kidman e da Brienne do Game of Thrones. E vários anos se passaram entre a primeira e a segunda temporada. Pouca gente assistiu, então de 2013 pra 2017, teve que completar o número mínimo de pessoas que assistiram pra poder aprovar o orçamento pra próxima. Além de ser uma das séries mais subestimadas e que também pouca gente assistiu da HBO, a série Six Feet Under ainda foi criada pelo Alan Ball, o roteirista oscarizado de beleza americana, que é um filme que tem um roteiro muito bom. Se você não tá ligado, a série acompanha a funerária da família Fisher e as tretas que eles enfrentam depois que um dos filhos retorna pra casa. Six Feet Under é uma expressão gringa equivalente a Sete Palmos Embaixo da Terra, já que a série fala de funerária e tudo mais. Pô, parece legal uma série sobre uma funerária. Eu não trabalhei com funerária, cara. Nem ferrado. Eu não trabalhei com funerária, cara. E apesar da série ter uma premissa mais dark, ela aborda temas como a natureza do ser humano, a mortalidade, né? E tem uma coisa bem-humorada, uma coisa ácida, então dá pra engolir. O tema é pesado, mas vai com piadinha. Os fãs de Dexter também vão poder aproveitar uma das melhores atuações do Michael C. Hall, que já garante aquele selinho de qualidade pro elenco. Mesmo não ganhando muita atenção do público, Six Feet Under ainda fez um puta sucesso de crítica e conseguiu 23 indicações ao Emmy, só com as duas meninas temporadas. E você que tá procurando fugir de finais frustrantes, vai amar a série, especialmente porque o encerramento dela é considerado um dos melhores já feitos na televisão. A parte mais triste é que o Alan Ball teve a ideia de criar a série depois da morte da sua irmã, de seu pai. Ou seja, ele tava assim, inspirado por essa coisa meio dark da morte dos seres humanos. Por isso que ficou tão bom. E essa onda de filmes que viraram séries trouxe vários fracassos e alguns acertos, como foi o caso de Fargo, que é baseado no filme dos irmãos Coen. Que era um desafio porque esse filme é cultuado por todo mundo, né? Ou seja, se ficasse bom já ia achar ruim. Só que a história passa longe do clássico de 96, colocando o Marty Freeman no papel do Lester, um carinha fracassado, que vê a sua vida tomar um rumo bem violento. Você vai me atirar? Isso é um... Mas galera, a versão televisiva de Fargo, ela se deu bem na tarefa difícil de recriar aquela atmosfera de humor negro e as coincidências malucas que rolam na história original. E o sucesso da primeira temporada se repetiu no segundo ano da série, que mudou completamente a história no melhor estilo True Detective. Sabe, um outro rolê. Mesmo assim, a série tá cheia de referências aos filmes dos Coen, tanto que cada episódio começa com o clássico Essa história é baseada em fatos reais. Não é baseada em fatos reais, a série também não é baseada em fatos reais, mas eles dizem que é. É só o que eles quiserem, né? O filme é deles, a série é deles, os dólares também são deles. Ó, e nem os mais curiosos devem ter percebido que o nome da maioria dos episódios é inspirada numa parábola ou num paradoxo filosófico. Não é só. Os caras foram longe. E como era de se esperar, as duas temporadas da série criada pelo Noah Hawley já descolaram mais de 20 indicações ao Emmy e duas estatuetas. O Emmy tá distribuindo indicação aí também, né? Caramba! E a série vai voltar pra sua terceira temporada em abril de 2017, só que dessa vez com o Ian McGregor e a Mary Elizabeth Winstead, que é a Ramona Flower, eles vão ser as estrelas da nova temporada. E como a galera pediu muito nos comentários da parte 1, a gente não tinha como sair daqui hoje sem falar dos motoqueiros de Sounds of Anarchy. E se você tava debaixo de uma pedra nos últimos anos, você não deve conhecer essa série que é protagonizada pelo Jax, que é o vice-presidente de um clube de motoqueiros de Foras da Lei. Quem não tem um amigo que é presidente de um clube de motoqueiros de Foras da Lei? O Jax. A série é um prato cheio pra quem curte dramas complexos, ainda mais porque ela aborda temas como corrupção, racismo e, acima de tudo, a lealdade entre os criminosos. Aquela coisa, né, os criminosos também amam, sentem, né, tem amigos, tem toda uma ética. E além de ter o Charlie Hunnam no papel principal, o elenco ainda conta com uma atuação fodástica do Ron Pierman, o nosso querido Hellboy. Sounds of Anarchy também é bem fiel ao universo das gangues de moto, tanto que um membro do Hells Angels trabalhou como consultor na série. Mesmo não sendo um xodó dos críticos, Sounds of Anarchy fez um sucesso monstruoso com o público e entrou pra história do FX com seus 4,9 milhões de espectadores semanais. A galera gosta de motos, gosta de anarquias. Nice. That's before. Before. Don't ever sit on another man's bike, asshole. E esse amor da galera não acabou com o fim da série em 2014, já que o canal confirmou o spin-off Mayans MC focado no lado latino dessas gangues, galera. É nóis. Soi nóis. Soi Joss. Soi Joss. Infelizmente, o sucesso de público não se repetiu com The Americans, que mesmo assim conquistou o coração da galerinha e o selinho de confirmado até 2018. A série atualmente está exibindo a sua quinta temporada, galera. Então eles vão ficar um tempo aí com a gente. E ela se passa durante a Guerra Fria, acompanha a Elizabeth e o Philip, dois agentes da Casa de Bem infiltrados nos Estados Unidos como um casal tradicional americano. Assim ninguém desconfiou. Eu adoro isso, cara. Eu adoro essas histórias. O cara vive a vida inteira numa mentira para conseguir uma informação de uma pessoa em outro país. E como a premissa já entrega, The Americans é uma série carregada de intrigas políticas e outras tretas dignas de grandes clássicos de espionagem. Mas o legal é que a série ela vai além disso mostrando como ser um espião custa caro na vida pessoal dos personagens. A história é parcialmente baseada em fatos reais já que em 2010 os States descobriram agentes soviéticos que ficaram infiltrados no país por décadas. O seu vizinho pode ser um agente filtrado. E a coisa só melhora, galera. Além de criar a série o Joe Weisberg foi agente da CIA entre 1990 e 1994 então todos os roteiros precisavam ser revisados pelas autoridades porque o cara sabia muito bem do que ele estava falando. Podia vazar alguma coisa importante aí. E esse conjunto da obra transformou The Americans num dos queridinhos dos críticos tanto que as últimas três temporadas ficaram acima de 90 no Metacritic o que é um feito absurdo porque o Metacritic é o filme mais absurdo do mundo nota 4. E se você curtiu as dicas e vai conferir essas séries deixa seu like aí, né? É nada mais justo. Tivemos aí uma lista de séries pra assistir você deixa seu like, né? Se você tá gostando do Pipocano comenta aqui embaixo a gente tá preparando várias novidades. Valeu, tia. É nóis. Passa pra todos os amiguinhos o vídeo, tá bom? É sério? Não dá ordem. Se vocês tiverem vontade. Se vocês tiverem vontade. Tá bom? Sempre deixa o like comenta e assiste se quiser. Se assim for de qualquer maneira merecedor. Isso.